Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O venerável Papa Pio XII ajudou a salvar milhões, milhões de judeus do locais, da tirania nazista. Uma pena que durante esse tempo muitas pessoas ou mentiram dados, ou mentiram, ou traduziram errado as coisas. Até mesmo Albert Einstein na época reconheceu a bravura e o feito da Igreja Católica, o venerável Papa Pio XII. Agora com o Papa Francisco liberando os arquivos do Papa Pio XII e tudo mais, está sendo descoberta mais e mais coisas que o venerável Papa fez para poder salvar os nossos irmãos judeus. O Holocausto, o Papa Pio XII, o site do Vatican News, o Papa Pio XII sabia e salvou milhares de judeus, novas provas históricas. O Papa Pacelli salvou pessoalmente pelo menos 15 mil judeus e sabia em detalhes o que estava acontecendo no coração da Europa. O historiador alemão Michael Feldkamp afirmou isso com evidências coletadas nos arquivos do Vaticano. Agora podemos corrigir muitas vagas suposições ou até mesmo acusações contra o Papa Venerável Pio XII feitas tanto na época quanto hoje em dia. O que mais a gente vê, pessoas ofendendo ele sem pesquisar sobre o que de fato ocorreu. O arquivista-chefe de Bundestag do parlamento alemão, Michael Feldkamp, dedica-se há anos nas pesquisas históricas sobre o Papa Pio XII. Esse historiador já publicou temas com a Nunciatura de Colônia e a Diplomacia Papal, assim como artigos sobre a relação entre a Igreja Católica e o Nacional Socialismo. Sua obra, Pio XII e a Alemanha de 2000, teve como objetivo levar o complexo estado da pesquisa a um público mais amplo e foi também uma resposta ao livro do John Crowell, Pio XII, O Papa que Ficou em Silêncio. O livro que fala que o Papa ficou em silêncio, aquela coisa toda. Os silêncios cúmplices de Pio XII é também sobre isso que se trata a novas descobertas dos arquivos do Vaticano, onde Feldkamp trabalha com o arquivista, Johannes Icke. O Papa Pio XII salvou pessoalmente pelo menos 15 mil judeus e soube imediatamente sobre o Holocausto. Ele, aliás, enviou um relatório sobre os extermínios nazistas aos americanos logo após a conferência de Wannsee, mas os americanos não acreditaram nele, daí muitos aspectos desconhecidos pelo público em geral. O Papa Pio XII avisou os americanos, porém, não deram muito crédito, acharam que uma palavra, digamos que simples, religioso, valia muito na questão de guerra, e o que vemos hoje em dia é que realmente teve uma perseguição enorme aos judeus, mortes, etc. E aqui foi uma entrevista que fizeram para ele, uma pergunta. O senhor esteve nos arquivos do Vaticano nos últimos dias e viu alguns documentos até então desconhecidos sobre o Pio XII, o que há de novo na pesquisa sobre o venerável Pio XII que o público em geral ainda não sabe. E o Fred Kamp falou, antes de tudo, nós na Alemanha não somos os únicos fazendo pesquisas sobre o venerável Pio XII. Também não há apenas só historiadores neste campo, mas também jornalistas, etc. O que é novo agora é o que sempre soubemos até hoje, que o Genio Pacelli, ou o venerável Pio XII, soube do Holocausto logo no início. Com relação aos extermínios sistemáticos dos judeus europeus, o venerável Pio XII mandou uma mensagem ao presidente americano Roosevelt em março de 1942, dois meses após a conferência de Vance. Em sua mensagem, o venerável Papa advertia que algo estava acontecendo na Europa, nas zonas de guerra. Essas mensagens não foram consideradas confiáveis para os americanos. Hoje sabemos que o venerável Pio XII confrontava com as perseguições de judeus. Ele recebia vários relatórios, lia, e chegou a criar seu departamento interno dentro da segunda sessão da Secretaria de Estado, onde os funcionários tinham que lidar exclusivamente com tais assuntos. Ali trabalhava Dom Domênico Tardini, que mais tarde se tornou o importante cardeal para o Conselho Vaticano II, e também o Dom Delacqua, também mais tarde o cardeal importante do Conselho Vaticano II, etc. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses responsáveis estiveram em contato muito próximo com o Pio XII, informando-lhe diariamente sobre as perseguições, deportações em massa, bem como os destinos individuais das pessoas que pediam ajuda. As pessoas que viam desesperadas pedindo ajuda. Também se teve pessoas que relataram o quanto o venerável Pio XII ajudou, digamos que salvar os judeus, escondê-los, que a Vafa SS estava por todo canto procurando judeus pela Itália, pelos locais ocupados, e a igreja ia escondendo, era o trabalho. E o fato mais importante é que agora podemos estimar que o venerável Pio XII salvou pessoalmente, pessoalmente, 15 mil judeus, através de seu esforço abrindo os mosteiros e os claustros para que as pessoas pudessem ficar escondidas, os judeus. Tudo isso é de uma enorme importância. Os documentos arquivados que encontrei agora no Vaticano mostram a precisão com a qual o Pacelli, o venerável Pio XII, fosse informado. E é muito triste ver que isso agora está sendo descoberto, agora e as pessoas, por tanto tempo, ofenderam, caluniaram o venerável Pio XII. Mesmo em uma pergunta, como o senhor vê a historiografia de hoje e sua reavaliação do dossiê de venerável Pio XII, os resultados são apresentados de forma correta, honesta, ou o senhor teme que haja algumas reservas? Ele diz aqui que isso é bom, está podendo ser reavaliado as coisas, e no final diz que já teve caso em que pessoas simplesmente erraram na tradução de alguns documentos ou passaram de uma tradução para outra de forma incorreta. Infelizmente, há pessoas que são desonestas, pessoas que não querem que a verdade seja dita. Visto tantos de protestantes que vivem falando aí que a Igreja Católica ajudou a matar judeus na Segunda Guerra Mundial, que o venerável Pio XII ficou calado, basta ver a história, que, aliás, ninguém pode calar, que nós vemos o quanto a Igreja esteve ajudando os judeus nesse período difícil, abrindo suas portas, procurando buscar um modo de dar um alimento para as pessoas famintas, pessoas famintas de família judia, escondidas, etc. A verdade sempre vai prevalecer. Minha devoção à venerável Pio XII só aumenta cada dia mais. Já tive uma graça por ele recebida, semanas depois que recebi a relíquia dele. Já mandei, aliás, o relato para o Vaticano. E espere que mais pessoas tenham mais devoção a esse venerável Papa. E se informe mais. Precisamos nos informar. A mídia está aí para mentir contra a Igreja, contra os antigos Papas, contra o atual Papa, que é o Papa Francisco, mas a obrigação do católico também é se informar. O link da matéria, da notícia, está na descrição. Estude mais sobre a fundo esse link e repasse para seus amigos. Deus abençoe a todos. Maria sempre.